E ae celestiais, beleza, estamos aqui novamente continuando a nossa série do soldado Roldestine rapaz Chegamos, oh oh yeah Pessoal, hoje o bicho tá pegando cara, porque eu encontrei um cara rodeando a minha base Vou mostrar pra vocês aqui ó, tem um cara aqui mano, rodeando a minha base E a criatura dele é domesticada mano Eu tô achando que ele pegou essa criatura de outro ser humano Eu não sei cara, aqui tá o nome vermelho ó, olha lá, olha lá, ali ó Você tá ouvindo pessoal? Caraca mano, o cara mano, aqui ó, mandando a minha base Meu Deus do céu cara, calma aí que nós vamos investigar o que está acontecendo mano, ele tá parado mano Por que ele tá parado cara? Meu Deus do céu Ele tá observando pessoal, nossa base mano É isso, olha lá ó, fêmea de humano Caraca, não tem nem nome mano Não tem nem nome o cara mano Mas vamos tomar muito cuidado Porque eu não sei o que ele está fazendo aqui cara Eu não sei realmente o que ele está fazendo aqui Mas coisa boa não é cara Eu tenho certeza absoluta Vamos pegar o grifo aqui Pegar o grifão Vamos voar lá mano, pra nós investigar um pouco Nós ver Olha ele aqui ó, ele tá aqui ó Começou a andar velho Opa Começou a andar mano Eita Começou a andar Voa Voa mano Nós não podemos ser atingidos Caraca mano Ah, tá bom Não Não, 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 não Ele vai me eliminar Não cara Não Eita nois Munição não Munição Pega o grifo Meu Deus Meu Deus do céu Aqui ó Aqui ó Mano, volta pra base Vai dar merda Volta pra base Corre, 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 corre Mano Não Caraca Foge Consegui Consegui mano Não O cara nos matou Mano Caraca Mano E agora Cara Vamos renascer aqui Cara Eu tenho que renascer Porque Mano Eu tenho que esperar Os 60 minutos Calma pessoal Os 60 minutos Vai demorar muito Cara Pronto pessoal Eu cortei um pouco do vídeo aqui Pra não ficar muito longo Que o cara tá fazendo Destruição Na minha base Mano Eu tenho certeza Vamos nascer aqui Na cápsula Caraca Vamos lá mano Vamos investigar Vamos checar Por que mano Esse cara tá me atacando Cara Qual o motivo Eu tenho que recuperar Meu loot Mano Meu loot Eu tenho que recuperar Mano Eu tenho que recuperar Meu loot Não tem pra onde correr Cara Caraca Nós encontramos Um inimigo Mano Agora Deu ruim Mano Agora Deu ruim Cadê ele Mano Calma 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 Eu vou pegar Eu vou pegar Meu loot Calma 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 Corre 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 Caraca Bergzão Cadê meu loot Mano Compera Eu roubo meu loot Pelo amor de Deus Não Não Ele Ele roubou meu loot Meu Deus E agora Vou dar o dele Vou dar o dele Agora Vou dar o dele Agora Cara Acabei Vou testar O meu Aqui Não Vem Vem Ah Ele vai ver o dele Ele vai ver o dele Cara Ele tá querendo me desafiar Eu não acredito Mano Perdi meu loot Ele Saqueou Meu loot Mano Ele sabe Que ele Eita Nossa Esse Rex Mano Ele dá um rungido A criatura Para Ele tá ligado Que ele não pode entrar Na minha base Porque se ele entrar Vai dar merda Pra ele Então ele não é tão besta Assim não Cara Ele não é besta Assim não Eu sei de uma coisa Que eu perdi tudo Perdi tudo Que eu tinha Calma 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 Que você vai Calma Venha Venha Vamos ver Venha Venha Agora Aqui Aqui Não Caraca Venha Venha Nossa De novo Caraca De novo Perdemos Eita Vai demorar Agora Para nós Renascer Mano Vou cortar Esse pouco Aqui Para nós Adiantar Nosso passo Porque se nós Esperar aqui Ele vai Raidar toda Nossa base Mano Pronto Falta Aperto Para nós Renascer Mano Porque se nós Ficar aqui Até um Minuto Ia demorar Muito E o vídeo Ia ficar Muito longo Pessoal Então Vamos adiantar Nosso passo Mano Caraca Calica Meu Deus Eu estou Sendo Raidado É a primeira Vez Que eu Encontrei Um inimigo Mano Meu Deus Ele está Na minha Base Ele vai Ver O dele Agora O bicho Vai pegar Agora Vou pegar Uma Mais forte Que eu Tenho A mais forte Que eu Tive Agora Vou pegar Ele vai Ver O dele Ainda bem Que ele Não está Entrando Na minha Base Porque Se ele Entrar Aqui Vai Dar Merda Para ele Vai Dar Agora Ele vai Ver O dele Vou Corro O meu T-rex Ele vai Ver O dele Cadê Cadê O Gold Esse Aqui O mais forte Que tem Vamos Vamos Eita Eita Aqui dentro Venha 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 Agora Vou dar Um Para ele Venha Tomo Seu Ele Foi Eliminado Conseguimos Opa Eita Agora Para eu Sair Daqui Deu Ruim Deu Ruim Pronto Conseguimos Conseguimos Eliminar O cara Caraca Mano Não sobrou Nada Dele Ele Foi Aniquilado Aniquilado Nós conseguimos Eliminar Ele na maior Facilidade Deixa eu ver Se ele está Aqui fora Porque se ele estiver Aqui fora Ele vai ver o dele Ele vai ver o doce Cadê ele Cadê ele Mano Mano Verdi meu rex Mano O celestial rex Caraca Mano Deixa eu ver Aqui Você tem como recuperar O loot Mano Não tem nada Cara Que que é isso Mano Cadê ele Cadê ele Ele vai voltar Mano Ele vai voltar Ele vai querer voltar Aqui ele Aqui ó Mano Aqui ó Aqui ó Mano Tô sem arma Aqui ó Bora Sai daqui Sai daqui Mano Nós Ah Arrastar o corpo dele Mano Vou botar ele Dentro da água Ah não Calma aí Solta esse corpo Ele vai ver o dele Da onde saiu esse cara Mano Será que ele é rival Será que ele faz parte Do grupo Do Lucas Breck Mano Passe Calma 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 aí seu rex Calma aí Calma aí seu Seu mano Esse daqui ó Mano Ele já foi exterminado De novo mano Ele vai voltar Tô ligado que ele vai voltar Ele vai querer vingança Mano Ele vai querer voltar Com outra criatura Pra nós tentar nos abater Cara Perdi o meu rex Mano Mas nós conseguimos Eliminar a criatura Mais forte que ele tinha Cara Vocês viram mano O trabalho que ele deu Ele eliminou O meu rex Morreu duas vezes Pra esse cara mano Cadê ele mano Cadê ele Cadê ele Cadê ele Vamos ficar esperto Porque ele vai renascer Ele vai renascer Aqui ó Caraca Nossa velho Eu perdi o meu Celestial T-rex Cara Não era pra acontecer Isso mano Deixa eu botar aqui Calma Vou fechar o portão mano Mano Ele espanou minhas criaturas Tudo mano Minhas criaturas Ficou tudo Espalhada aqui Querendo atacar ele Como desarrumou tudo mano A minha arrumação Ficou totalmente Desarrumada Tudo Por causa desse cara mano Comara que ele não volte mais aqui mano Comara que ele nunca mais Ele volte Eu nem vi o nome dele Nem nome ele tem cara O mais engraçado é isso Que nem nome o cara tem mano É Agora eu vou ter que recuperar Meu loot tudo de novo Pelo jeito vai ser muito difícil Recuperar esse loot mano Que deu um trabalho Pra Dedéu Pra nós conseguirmos esse loot E agora chegou esse cara mano E acabou roubando meu loot E eu não sei aonde encontrar o meu loot Eu acho que ele roubou E levou pra sua base mano Só pode ser isso Ele roubou meu loot E levou pra ele mano Caraca cara Mas nós eliminamos hein Celestiais Nós conseguimos abater ele aí O nosso inimigo Na maior facilidade Mas ele deu um maior trabalho Porque ele conseguiu Eliminar o meu Celestial T-rex Cara O Celestial Mais forte que eu tinha Aquele aqui ó De novo Eita vem não Não vem não Sai Ele tá renascendo aqui cara Por que ele tá renascendo aqui Volta pra sua base Corre Corre Foge 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 Ah Você não vai Mano não tem nenhuma arma Pra dar um tiro nele mano Olha ele aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Você vai ver o seu Foge Foge mesmo E nunca mais você volte aqui Nunca mais Pelo jeito ele já era pessoal Será que ele vai voltar Com outro dinossauro mano Será que ele vai voltar Com outro dinossauro Pra querer Nos atacar Esse cara é muito esperto mano Ele não tá em nenhuma tribo Não foi? Ele não tava em nenhuma tribo não Cara O mais ruim é isso Que ele não tá em Em tribo nenhuma E isso Olha lá ele andando lá Olha ele lá andando Ele tá andando cara Ó Vamos Fechar essa base aqui Aqui dentro ele não entra Isso eu tenho certeza Que ele não vai entrar Aqui dentro Porque aqui Está muito Reforçado de criaturas Bastante forte Então Ele não vai ter a audiência De vir aqui Na minha base Isso eu tenho certeza Que ele não vai ter a audiência De invadir aqui não Isso eu tenho a maior certeza Que ele não Ih tô morrendo mano Bebe água Corre, corre, corre Bebe água, bebe água Corre, 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 corre Cara agora Eu tenho que recuperar Meu loot Recuperar minha roupa Recuperar tudo que eu perdi mano Porque ele conseguiu roubar Todo meu loot E eu tenho certeza Que ele vai voltar Aqui para querer fazer mal A gente Então Celestiais Agora chegou o momento Que nós arrumamos Um novo inimigo E esse cara Não tem nome É um cara Misterioso Que apareceu E eu não sei Da onde ele é De qual tribo Ele pertence Mas de uma coisa Eu sei Nós vamos Se fortalecer Porque a guerra Do soldado Minha Então por isso Então por isso que eu vou Porque a série O soldado Runo Star E do Ark Continua Fui Celestiais